Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu e do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho Mas pra que, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estão fazendo um trabalho bem da hora por lá E deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente E vamos logo às informações Bom galera, falei pra vocês que ontem teriam dois jogos de muita importância pra gente E esses jogos já aconteceram O primeiro resultado aí que nos ajudou foi a vitória do Curitiba sobre o São Paio Correio Pô Dieguinho, mas o Curitiba, o Vasco não tá buscando o Curitiba também na tabela? É, mas pra gente é melhor uma vitória do Curitiba do que a do São Paio Correio São Paio Correio se ganha o jogo hoje e ia 22 pontos E o Vasco, em caso de vitória, no máximo chega a 20 pontos na competição É um motivo também pro Náutico vir babando pra cima do Vasco Porque pode ter a sua liderança ameaçada O jogo que foi ruim pra gente foi o Guarani Venceu fora de casa o Confiança por 4x1 Chegou a 22 pontos e mantém-se ali na terceira colocação Tem dois jogos que ainda podem fazer com que o Vasco chegue ao G4 Ainda nessa rodada Vou colocar pra vocês na tela Mas, pelos jogos aí, não consigo vislumbrar o Vasco no G4 nessa rodada Vocês estão vendo aí o Operário de Jogue em Casa E também o Goiás Essas duas equipes aí tem tudo para vencer os seus jogos Então, o jogo do Vasco contra o Náutico amanhã é de extrema importância Para, pelo menos, o Vasco colar no pelotão de cima E não deixar a galera largar Pelo menos uma colocação é certa a gente ganhar na tabela Porque nós iríamos ultrapassar São Paio Correio Então, o Vasco, pelo menos, chega à sexta colocação Em caso de vitória do Goiás, hoje, o Vasco fica aí a dois pontos do G4 Por outro lado, se o Vasco perder E o Goiás vencer o jogo dele por 22 pontos O Vasco fica a cinco pontos do G4 Podendo até cair para a nona colocação Então, essa rodada é de extrema importância Pelo menos manter colado com a galera de cima Para, quem sabe, na próxima rodada Jogando fora de casa contra o CSA O Vasco, enfim, entrar no pelotão de cima Por outro lado, dois adversários aí de camisa Devem estar na situação muito complicada Tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro Se para a gente, nessa rodada, a gente não vencer no Náutico O caldo pode entornar Que dirá para Botafogo e Cruzeiro Bom, galera, eu tenho uma notícia muito boa para trazer para vocês Vocês vão falar de investimento no nosso estádio O gramado de São Januário Vinha sido criticado nos últimos jogos O termo que eu mais ouvi dos torcedores do Vasco Nas transmissões ao vivo que eu faço aqui no canal Era pasto O gramado realmente estava muito feio E piorou também devido o Vasco ter emprestado o São Januário Para o Fluminense jogar alguns jogos A situação é a seguinte Há mais de 30 anos o Vasco não fazia uma reforma na sua drenagem Que é de extrema importância Para que o gramado se mantenha numa qualidade melhor O Vasco vai estar trocando todo o seu sistema de irrigação Vou ler para vocês a nota oficial do Vasco Que traz mais detalhes sobre a drenagem do gramado O Clube de Regatas Vasco da Gama Iniciou nesta quinta-feira A implantação de um novo processo no campo principal de São Januário O sistema de irrigação existente no local Continha 19 aspersores Tipo rotor Ou seja, menos na metade do que vai ser no novo sistema Que contará agora com 42 aparelhos Para o torcedor vasquinho entender de forma mais objetiva A aspersor é aquele aparelho que distribui água pelo campo de forma automatizada Normalmente visível antes ou no intervalo das partidas de futebol Quando a comissão técnica solicita aos agrônomos Para molharem o gramado Atualmente, os campos de futebol Na maioria dos estádios pelo Brasil Possuem 35 aspersores Com exceção para o Maracanã Cujo sistema foi implantado Com requinte na Copa de 2014 Para superar toda a complexidade de necessidade de rega Devido ao sombreamento da cobertura sobre o campo São Januário terá então mais do que a média de cobertura Alcançando 100% do campo Novo sistema de irrigação Terá equipamentos da Rainbird Empresa que é referência mundial no assunto E funciona por aspersão automatizada Com aspersores escamoteáveis, válvulas, solenoides e conjunto motobomba Acionadas por um controlador O processo de cuidado do gramado Continua sob supervisão da Greenleaf Que presta serviços ao patrimônio do clube Importante informar também Que atualmente, de acordo com técnicos especializados O gramado da colina histórica Tem sua qualidade atestada como boa Sem buracos, com índice e medição dentro dos padrões solicitados Densidade, umidade, altura da grama e tração O novo sistema de irrigação O constante e intenso trabalho da gestão realizado pelo Vasco E o maior intervalo entre os jogos Trará cada vez mais excelência No trato do tapete cruzmaltino Bom galera, ontem na coletiva Germancano foi perguntado como ele se sente no Vasco E o atacante se declarou e se derreteu todo pro Vasco Foi muito gostoso ouvir o que ele disse Eu vou trazer pra vocês aqui o comentário dele Mas antes, presta bastante atenção Você que acompanha o canal Tio Bolaço Você gosta de notícia e informação, não é minha verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo OneFootball Cara, a OneFootball é espetacular Se liga em todos os serviços que ela te presta de graça Na palma da sua mão Baixa no OneFootball Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu Você pode assistir a todos os jogos do campeonato alemão de graça E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração E aí toda vez que você for notícia do Vasco A OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular Além também de você poder acompanhar dados estatísticos, tabelas e jogos E tudo que é de melhor Num aplicativo que é completo E o melhor, ele é 100% gratuito Baixe o OneFootball O OneFootball é parceiro do canal Tio Bolaço O link tá aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Quem baixa o OneFootball consegue viver sem Confere Germán Cana aí falando do atual momento dele no Vasco E dizendo que quer continuar fazendo história com a camisa do Vasco É uma honra muito grande Primeiro, representar esta camisa do Vasco Fazer muitas coisas aqui dentro do time A verdade, estou muito contento, muito convencido do que eu quero E quero seguir fazendo história aqui no Vasco Estou muito tranquilo e muito feliz E cada vez que entra o Sancionário Para mim é um orgulho muito grande E significa algo muito bom para mim Em lo pessoal Para seguir trabalhando Para seguir com o compromisso Que todos temos que fazer Que é ascender à primeira divisão Bom galera, vamos continuar falando de Germán Cano Germán Cano, caso entre contra o Náutico em campo Amanhã fará sua 17ª partida consecutiva A gente vem discutindo muito sobre essa situação de poupa ou não poupa Marcelo Cabo já deu o posicionamento dele Sobre como ele enxerga e a importância que o Cano tem para o time Já disse que se ele não tiver com cerca alto E o departamento científico dizer que ele tiver condição de jogo Ele vai jogar Porque ele é peça-chave para o time dele Mas agora eu vou deixar com vocês o próprio Germán Cano Comentando o que é que ele faz Para conseguir já na idade que tem Se manter em forma Se entregar nas partidas Sem se contundir E conseguir fazer uma sequência de jogos Tão grande assim Muito fácil É descansar bem Boa alimentação Cuidar-se Tomar proteínas O cuidado pessoal é muito importante Para cada jogador Estou em um momento Em que a minha idade Influi muito Influi muito Então eu me tenho que cuidar mais Tenho que descansar mais Depois do jogo Estou com a minha bota de compressão Tomando proteínas Tomando aminoácidos Tomando muitas coisas para que a recuperação A recuperação seja muito mais rápida E possa chegar muito bem A cada jogo E isso me ha dado resultado Durante os últimos dois Quase dois anos Aqui em Vasco E ha funcionado muito bem Sobretudo na alimentação E no bom descanso E aí galera Gostaram da resposta de Germancano Muito fácil O cara quando ele é profissional E é comprometido com seu trabalho É outro nível de profissional Que a gente está falando E o Germancano É um cara extremamente importante no Vasco Não apenas dentro de campo Marcando seus gols Mas ele passa a ser uma referência Para os mais jovens Para que os outros jogadores Possam olhar para ele E querer ser como o Germancano Então é muito importante Ter profissionais Com o gabarito dele E com o cuidado Que ele tem fora do campo Para os mais jovens Bom galera É isso Vou encerrando minha participação por aqui Chegou a ter que dar essa moral Deixe seu like Que ajuda bastante E claro Se for sua primeira vez aqui no canal Não esquece de se inscrever E ativa logo aí O sininho das notificações Porque toda vez que vier vídeo Novo canal O YouTube vai te notificar E claro Tu vai ser daqui muito bem informado Beleza? 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E a qualquer momento E volta mais Tamo junto Valeu